Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. O Jornal da Gazeta recebe o desembargador Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. A aprovação da reforma trabalhista tão polêmica e em que há opiniões que parecem contraditórias, certamente, muita gente tem grandes dúvidas. Eu quero começar com uma declaração de que o Ministério Público Federal vai entrar com a ação de inconstitucionalidade contra essa reforma por entender que toda ela fere princípios constitucionais importantes. No seu entender, essa iniciativa vai adiante? Eu diria o seguinte, a reforma não é em si inconstitucional, toda ela, é a minha posição. Ela contém alguns dispositivos que, segundo a minha ótica, são sim inconstitucionais. E há, segundo entendo, uma grande chance de que alguns dos dispositivos que ela contém sejam declarados inconstitucionais nessa ação que o Ministério Público do Trabalho pretende apresentar. Mas não é a invalidação de ganhos, o pedido de data reforma toda? Não toda ela. Acho que alguns dispositivos ferem-se em princípios constitucionais, isonomia, por exemplo, e acho que precisam ser enfrentados. Mas não a reforma toda inconstitucional. Não penso dessa maneira. Bom, e a reforma, ela poderá desafogar a Justiça do Trabalho com essa reforma e mudança em mais de 100 pontos da CLT? Ou o mais provável é que haja, pela falta de entendimento, uma judicialização, uma onda nesse sentido e sobrecarregue a Justiça do Trabalho? Eu fico com essa segunda hipótese. Essa é a possibilidade. Especialmente num primeiro momento. Eu acho que, exatamente porque ela tem pontos muito discutíveis, até alguns, de constitucionalidade duvidosa, seguramente ela vai ser muito questionada no Judiciário. Quer dizer, não vai haver um desestímulo ao conflito no trabalho? Num primeiro momento, suponho que não. Bom, ela tem um potencial muito grande para gerar litígio, essa reforma. Mas ela tem, eu concordo que ela contém um certo antídoto para esse potencial, que é a adoção dos honorários advocatícios de sucumbência, que nós não tínhamos na Justiça do Trabalho até hoje, eu não sei em casos muito específicos de ações propostas para os sindicatos. O que acontece hoje, ao contrário do que tinha, hoje eu digo, a reforma entrando em vigor, ela tem 120 dias para entrar em vigor a partir da publicação, mas a partir de meados de novembro, quando ela vai entrar em vigor, passam a ser devidos honorários advocatícios, tanto por empresas quanto por empregados. O que significa dizer que se o empregado postula mil e ganha cem, ele vai pagar honorários advocatícios sobre os novecentos que ele perdeu. Isto, além de custas processuais, isto pode desestimular a propositura de novas ações. Existe uma cultura de, por decar aquela palha, entrar na Justiça do Trabalho e vou buscar os meus direitos. consta que há, inclusive, um estímulo aqui, pessoas até desavisadas, quem não entrar com essas ações, porque isso poderia trazer vantagens para advogados inescrupulosos? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Mas não podemos considerar que isto seja a generalidade das ações, como normalmente se faz. Hoje, por exemplo, foi divulgado uma fala de um senador dizendo que poderia haver um corte de verbas do orçamento da Justiça do Trabalho, porque, segundo ele, vai cair pela metade do número de ações. Eu não sei de onde ele tirou isso. É, tem cálculos, há cálculos matemáticos. Não, absolutamente irreais e eu diria até irresponsáveis. Pelo seguinte, não são dados, não são aleatórios, são dados estatísticos. O CNJ publica anualmente um anuário de Justiça em Números. O deste ano demonstra que quase 50%, 49 vírgula alguma coisa, são ações propostas para cobrança de verbas recisórias. É o caso de empregados que foram despedidos e não receberam nada. Estas ações não vão deixar de ser propostas. Nós podemos pensar na outra metade. É possível que nessa outra metade haja um certo desestímulo. Mas eu diria o seguinte, não é o número de ações que deve diminuir. A minha avaliação é de que o número de pedidos dessas ações deve diminuir. Certo. Quer dizer, ações mais enxutas, mais pontuais. Exatamente, mais pontuais. Porque hoje, por exemplo, é muito comum um pedido de dano moral. Num grande número de ações há um pedido de dano moral. Provavelmente, os advogados mais cautelosos vão se questionar se vale a pena fazer uma postulação dessa natureza sem a possibilidade de ter sucesso. Porque se não tiver sucesso, vai pagar o honorário por isso. No pouco tempo que dispomos, tem uma pergunta que está sendo aí recorrente, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Acordo entre as partes, entre empregadores e trabalhadores, podem se sobrepor à lei? É uma das questões que seguramente vai ser submetida ao Supremo Tribunal Federal numa dessas ações diretas de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Trabalho. Porque, aparentemente, é uma solução para uma série de problemas. Mas a verdade é a seguinte, nós temos no Brasil cerca de 17 mil sindicatos, dos quais mais da metade nunca celebrou uma convenção coletiva de trabalho. Não tem representatividade. Não tem representatividade. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade, acho que com conhecimento de causa maior que a média das pessoas, porque antes de ser presidente do tribunal, eu ocupei a vice-presidência judicial. E no nosso tribunal de São Paulo, compete ao vice-presidente judicial realizar audiências de decídios coletivos. E nessa condição, eu realizei mais de 500 audiências de decídios coletivos. Então, eu posso dizer com absoluta tranquilidade que os sindicatos, na sua grande maioria, não estão preparados para assumir esse papel. Agora, eles vão ficar fragilizados com o fim da contribuição compulsória? Vão. Vão. Isso é um mal? Eu acho que isso é um mal. Acho sim. Porque a gente tira do trabalhador alguém que pudesse falar por ele. Acho sim que o fim da contribuição... Eu sempre defendi, veja bem, sempre defendi o fim da contribuição sindical. Só que eu acho que o fim da contribuição precisaria passar antes por uma reforma sindical. Acabar, por exemplo, com a pluralidade sindical, com a unicidade sindical. Então, acho que primeiro precisamos ter uma reforma sindical, dar de fato condição do sindicato representar, para depois, então, precisaria haver, segundo eu imagino, uma redução paulatina disso. Não podia ser tão radical. Porque é evidente que o sindicato que não tem receita... Vão ficar descoberto. Vai ficar descoberto. Vão ficar. Bom, eu agradeço muito esses esclarecimentos que o senhor nos trouxe hoje. Alguns esclarecimentos de questões que são... Correspondem à dúvida de muita gente. Espero que o senhor volte ainda para novos esclarecimentos. Estou sempre à disposição. São mais de 100 pontos que foram alterados naqueles... Muito obrigada. Uma boa noite. Sempre às vezes. Boa noite.